A Polícia Civil de Franca pediu a prisão temporária de um jovem, Luiz Gustavo, 21 anos de idade. Congela essa imagem para mim, por favor. Sabe o que ele fez? Ele é suspeito de matar a ex-namorada de 16 anos. Aliás, tentar matar a namorada, né? Tentar matar a namorada de 16 anos. Só que a história é a seguinte. Você está vendo ela com os braços quebrados, porque ele quebrou os dois braços dela. Ele agrediu essa mulher. Ele simplesmente deixou essa mulher em cárcere privado. E a informação é de que ele chegou até a estuprar. Tudo isso por causa de uma briga que ele achou que era dono dessa jovem. É o fim do mundo, né? A garota vai passar por exame de corpo de delito. A situação dela está grave. Você está vendo aí com os dois braços quebrados. E ela passou o pior inferno da vida dela. A gente tem uma reportagem sobre isso e nós vamos colocar no ar. Solta aí. A irmã da adolescente foi ouvida pela Polícia Civil. E pegou a requisição para a garota fazer o exame de corpo de delito no IML. Ela não quis falar sobre o caso. O depoimento aconteceu na Delegacia de Investigações Gerais de Franca, que por conta da gravidade, ficará responsável pela investigação ao invés da Delegacia de Defesa da Mulher. A adolescente de 16 anos teve os dois braços quebrados e o cabelo raspado. O ex-namorado é o principal suspeito. Ela ainda diz ter sido agredida a pauladas, mantida em cárcere privado e estuprada. Luiz Gustavo de Oliveira tem 21 anos e está foragido. O delegado titular da Dig de Franca ainda não quis gravar entrevista sobre o caso, mas disse que já instaurou um inquérito policial de tentativa de feminicídio e que pediu a prisão temporária do ex-namorado da adolescente. Muito abalada, a adolescente não conseguiu gravar entrevista. Mas a avó deu detalhes da tortura que a neta sofreu. Chegou a ser ameaçada e ele falou que ia matar ela. Olha, ele já riscou ela de faca, já queimou ela com cigarro, você entendeu? E agora, dessa vez, foi fatal. Mas ele já bateu nela, até o pai fez ocorrência, ele falou pra você. Já tem um bonitinho de ocorrência que o pai fez, que ele pegou ela, acho que na porta da escola e apertou o braço dela, machucou tudo o braço dela. Isso foi a primeira vez. Depois ele riscou ela tudo de faca. Depois queimou o corpo dela com cigarro. Ontem, nossa, ele bateu muito nela. Ela tá com os dois braços engessados, enfaixados, sei lá, não sei se fraturou alguma coisa. Porque eu não sei se quebrou, eu não conversei com ela ainda. E ele estrupou ela. E ele disse que tava apaixonado. Mas a paixão dele, pra mim, é doença. Porque quem ama, cuida, né? Vai cuidar, não vai bater pra matar. E ele, o que ele fez ontem, foi pra matar. Se o pai não chegasse, ele tinha matado ela. Luiz Gustavo se identifica nas redes sociais como MC Tavinho. Diz ser cantor e compositor. Rebora até o chão, só pra chamar minha canção. O jovem ainda posta fotos ostentando réplicas de armas de fogo. Os dois namoraram por pouco tempo. E a família da garota diz que ele sempre foi agressivo. E até já invadiu a casa dela. Falei, nossa, se eu ver minha filha é monstro. Uma pessoa dessa não é gente. Não é gente. Então... Que é assim, é criado com a gente. A gente viu nascer, sabe? Então é uma coisa muito triste, muito triste. Nossa, eu tô revoltada demais, demais com ele. Eu falei ontem, eu falei. Pai dele, pai dele. Veio aqui, acho que umas quatro vezes aqui. Falando que tinha ido na delegacia. Diz que ia fazer o corpo de delito hoje, né? Que ontem não tinha perito lá pra fazer. E aí, mas depois que saiu o laudo, eu falei. Mas ela tá toda machucada. Você tá esperando o que mais? Ele quase acabou com ela. É, mas ela bateu a cabeça na parede. Falei, não senhor. Aquele corte na testa dela não é que bateu a cabeça na parede. Aquela é paulada. Porque ela chegou e falou, vovó, ele me deu uma paulada. E aqui atrás também tá tudo machucado, sabe? É por isso que a menina da casa tem muito cabelo. Tá lavando a cabeça dela. Então o negócio foi feio. Tentamos falar com o suspeito das agressões. Mas ele não atendeu as nossas ligações. Grave seu recado agora. A mãe da garota está horrorizada com a situação da filha. Muito fácil, sabe? Eu fico assim, e eu fico chorando, chorando, sabe? Né, Rafael? E é fácil. Enquanto o Luiz Gustavo segue foragido, a família da adolescente espera por justiça. Eu quero que ele pague. Pague pelo que ele fez. Nossa, eu vou te contar. Só quem viu ela ontem, sabe. O jeito que ela tava. Essa senhora aí tem experiência na vida, né? Sofreu bastante, criou a filha, depois viu a neta nascer, auxiliou. Sabe o que é isso, né? E aí já vê um rapaz como esse, que você vê na imagem aí, 21 anos de idade, que se diz rapper e tal, né? Inicia aquelas coisas todas e faz isso com mulher. Que moral que você tem, meu amigão? Isso daí que você tá fazendo a maior covardia. Você canta isso nas suas músicas também? Faz uma música da covardia que você fez e canta isso pra ver se o seu público vai gostar, né? E eu acho que, assim, a justiça tem que acatar logo esse pedido do delegado e meter esse cara em cadeia, gente. Ele quebrou os dois braços dela. Ele bateu a cabeça dela, né? Na parede. Aliás, não foi a cabeça. Ele foi lá e feriu a menina. Ele simplesmente abusou da menina contra a vontade dela. Você acha que isso tem que viver em liberdade? Como? Em que condições? Tem que ir pra cadeia, não é não? Tem que ir pra cadeia, não é?